No encerramento deste debate, além de agradecer todas as intervenções, sem exceção, que acabámos de ouvir, cumpre fazer um apelo e dar nota de uma obrigação coletiva que todos temos. O apelo é para quem nos esteja a ver e a ouvir que, no caso de ter ideações suicidas, no caso de estar num momento de desespero, procure ajuda. Procure ajuda junto aos serviços que já existem, porque essa ajuda pode salvar a vossa vida, pode poupar aqueles que vos amam a um sofrimento indizível. Mas a esse apelo corresponde uma obrigação, que é a obrigação de nós todos de fazermos o mais possível e o mais depressa possível para que este apelo tenha uma tradução prática. Porque muita gente ignora isto, mas as linhas de prevenção do suicídio não funcionam, aquelas que são voluntárias, todo o dia, 24 horas por dia, 365 dias por ano. E, portanto, numa situação de desespero que não tem hora para chegar, elas podem não dar a mão a quem dela precisa num momento preciso e porque aquilo que existe no SNS 24, que funciona assim permanentemente, é uma opção que surge apenas em quarto lugar da linha do SNS 24. Portanto, apoiando muitas das reflexões que aqui foram feitas sobre o SNS, sobre as forças de segurança e sabendo que temos um caminho muito longo para fazer em todos esses aspectos, aquilo que nós precisamos de fazer é uma coisa muito simples para já. Criar uma linha nacional dedicada à prevenção do suicídio, que funcione 24 horas por dia, todos os dias, que o número seja conhecido por toda a gente e divulgado por campanhas de promoção, para que seja um número fácil, para que seja um número rápido a quem dela precise de recorrer. Podemos discutir numa especialidade, que eu espero que seja muito breve, alguns aspectos da implementação deste plano. Temos o Orçamento de Estado aqui à frente e podemos, evidentemente, dotar o Estado dos meios financeiros para fazer esta implementação, mas uma coisa, e creio que todos respeitamos isso, é que não há tempo a perder, não é num debate ou em mais uma palavra que possamos dizer aqui, senhoras e senhores deputados, não há tempo a perder, é em salvar concidadãos nossos, que podem ter a sua vida salva, que podem ter as suas famílias e amigos e aqueles que os amam poupados a um indizível sofrimento. Muito obrigado.